No vídeo de hoje vamos fazer uma coisa muito diferente, vamos ver o que acontece se você fizer mais de 100 gols de pênalti no FIFA 19. Você quer saber o que aconteceu? Vamos descobrir isso juntos agora, vamos lá! Bom pessoal, antes de começar aqui eu gostaria de agradecer muito pelo apoio da OneFootball. Eles estão contribuindo muito para o crescimento do canal. E lembrando que a OneFootball é o maior aplicativo de futebol do mundo, então se você gosta muito de futebol, você tem que baixar a OneFootball. Basta clicar no primeiro link da descrição, ele está disponível para iOS, Android e Windows Phone e é totalmente gratuito. Então vai lá e aproveite! Bom pessoal, no vídeo de hoje trago para vocês meio que uma loucura que fiz no FIFA 19. Eu nada mais nada menos bati mais de 100 pênaltis no jogo, aliás, eu bati ao todo mais de 200 pênaltis. Algo inimaginável galera, uma coisa assim quase impossível de se pensar e de se fazer também. Mas eu queria fazer essa loucura para começar essa série com chave de ouro. Tenho certeza que vocês ficaram surpresos com o tema do vídeo. E tenho certeza também que vocês ficaram muito curiosos para saber o que aconteceu nessa disputa de pênaltis. Pois bem galera, eu fiquei mais ou menos jogando por mais de uma hora, só batendo pênaltis. Claro que não fiz essa disputa sozinho, eu estava jogando ali com dois controles. Um com o controle e com o teclado ali do meu computador. Porque fazer essa experiência com o computador seria praticamente impossível galera. E vale lembrar que fiquei mais ou menos uma hora batendo pênaltis. Eu não me lembro quantas horas eu gastei para fazer esse experimento, mas foi nessa base aí galera. De uma hora a uma hora e meia. Mas enfim, no início eu estava tranquilo na hora que comecei a bater os pênaltis. Mas conforme eu bati os pênaltis, eu lembrei de uma regra que poderia acabar com o vídeo. Aliás, eu não consegui gravar gameplay de fundo de primeira galera. Eu consegui somente de segunda. Eu estou falando das regras dos pênaltis alternativos. Basicamente chegou uma hora que quem errasse perderia a disputa de pênaltis. Basicamente era isso. Eu cheguei a errar um pênalti aí, mas depois eu errava de propósito ali para ficar equilibrado. Eu não me liguei muito disso, dessa regra no início galera. E depois que me lembrei disso, bateu um desespero muito grande galera. Eu poderia perder todo o vídeo novamente por causa de um minucioso erro. Pois como eu falei, a gameplay de fundo que vocês estão vendo não foi feita de primeira pessoal. Eu admito que passei um pouco de raiva, fiquei um pouco estressado e entediado. Porque passei um bom tempo só batendo pênalti. E essa com certeza foi a gameplay mais chata que eu joguei em toda a minha vida. Mas enfim pessoal, enquanto eu estava jogando eu percebi que o jogo estava ficando mais difícil conforme você fazia mais gols. Mas o jogo ficava pesado, entende? Parecia que o jogo fazia com que você errasse o pênalti o mais rápido possível. Eu não sei dizer se isso foi de fato jogo ou foi pressão psicológica. Mas a sensação que eu tinha era essa. Que os jogadores tinham mais tendência a errar as cobranças de pênaltis. Quanto mais eu chegava na meta de 100 gols de pênaltis, eu ficava ainda mais tenso. Eu pensava a todo momento que iria errar um pênalti. E consequentemente perdeu o vídeo e perdeu o experimento. Sério galera, a tensão que eu passei era muito grande. Então de maneira alguma eu aconselho vocês a fazer esse tipo de coisa em suas casas, beleza? Porque teve um momento ali que meu coração estava saindo pela boca pessoal. Como eu falei, eu pensava que toda hora iria errar o pênalti. E um fato curioso é que eu tinha a ideia inicial de cobrar mais de mil pênaltis. Sério pessoal, essa era a minha ideia inicial. Mas com certeza eu não iria aguentar tanta pressão até o fim. Eu iria passar muita ansiedade e nervosismo. Então eu preferi fazer somente 100 gols. Quem sabe em algum vídeo futuro eu trague isso pra vocês, beleza? E quando eu estava chegando na meta de 100 pênaltis batidos galera, eu percebi que o marcador estava meio bugado ali galera. Parecia que quando você acertava o pênalti, o marcador falava que você tinha errado. A barrinha ali ficava vermelha. Eu achei meio estranho isso. Não sei dizer se foi o jogo que bugou ou se isso é do jogo mesmo. Mas eu não percebi muito isso na hora do gameplay. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, se isso é normal ou se é um bug mesmo. Porque eu converti o pênalti, acertava o pênalti e às vezes marcava ali que tinha uma barrinha vermelha. Ou seja, você tinha errado o pênalti. Eu achei isso um pouco estranho galera. Mas enfim, eu acho que o marcador meio que bugou ali após os 70 pênaltis. Eu percebi que o marcador meio que bugou ali. Então eu não sei dizer se foi bug ou se foi do jogo mesmo. Mas enfim galera, essa experiência foi bastante legal. Foi uma experiência psicológica também né, que a qualquer momento poderia errar ali e perder o vídeo por inteiro. Então foi uma experiência bastante legal, curiosa e muito tensa também galera. Então eu não aconselho que você faça isso em casa porque você vai sentir muita pressão. E se você errar perto ali dos 100 pênaltis, você vai chorar muito galera. Então não façam isso em casa, beleza? Bom pessoal, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado, beleza? Fique ligado que nos próximos dias trai muitas novidades sobre FIFA e PES. E também trai muitos vídeos sobre curiosidades. Fique ligado. Então é isso. Eu fico por aqui. Um abraço. Valeu. E eu fui.